Vai riscar, passar de moto, é uma bróis, é mais alta Vamos lá pessoal, passar o rio agora, o rio Paraíba Pessoal, e aí, tudo bem pessoal? Todo mundo já vai passar também? Não dá para passar moto não, dá? Dá não, dá não, né? Está um pouco meio fundo aí Então aí pessoal, estamos seguindo de Natuba até Arueiras, Paraíba É o rio Paraíba com uma boa quantidade de água Está fundo aí meu parceiro? Dá para passar moto não? Vai riscar não? Aí não, né? Então aí ó, a outra opção aqui, como não dá para passar moto, só a pé A outra opção aqui, os meninos de canoa, é? E aí tudo bom? Dá para passar moto aí tranquilo? Dá, dá? Então aí, daqui a pouquinho a gente vai colocar a moto em cima para estar passando, é? Leva a conta de duas vezes? Só uma, né? De uma em uma, né? Olha aí ó, estamos na passagem da Barra Que liga os municípios, do outro lado é Arueiras Desse lado, onde estamos, é Natuba Aqui é Natuba Do outro lado é Arueiras E quando o rio está com água, a única opção é... É a canoa, né? Quem quiser, risco por dentro, né? É, quem quiser, não dá para riscar não, dá? Vou tentar, viu? Tu vai tentar, na qual moto? A maçã é a broz, né? A broz aí, meu irmão, tudo bom? A broz é a mais alta, né? Então o rapaz aqui, vai tentar É que a outra opção é de canoa, acho que o rapaz cobre, o frete aí cobre quanto? Dez? Dez reais, né? Então aqui pessoal, vamos ver aqui se é um pouquinho fundo, o rapaz foi olhar ali, deu para olhar tranquilamente para onde é que passa Vai riscar aí, né? Vamos ver aqui a profundeza, ele vai riscar passar de moto É uma broz, é a mais alta É, deu para passar, né? Até ali vai dando, ali ficou um pouquinho mais forte Apertou aí para não ficar Bem, só broz dá para passar Menor da gente não dá não, é? Tem que pegar a fila Então aí, ó A outra opção também aqui É seguir pela PB 082, né? Não sei, é lá de um buzeiro É, é de Natuba até um buzeiro Dá em torno de uns 20 quilômetros De um buzeiro para Arueira dá uns 40, dá mais Dá mais, então quase uns 70 quilômetros Daqui para Arueira dá o quê? Dá bem uns 10 Chegando mais moto Então o pessoal que vem da feira é de Natuba Seguindo para Arueiras Rapaz ali Vai botar e tem que pegar um pouquinho de peso, né? Tá pesado um pouquinho Não pode passar primeiro Daqui a pouco você vem me buscar, viu? Vem na hora Vem, meu cu está a passagem Aí você tende água, está aqui todo dia Tende água aí Porque se abaixar dá para passar de moto, né? Mas quando não dá para passar você está aqui Então aí, quem quiser vir de Natuba A Arueiras o rapaz vai estar aqui na canoa Para estar passando a moto Só 10 reais A passagem, né? Só Se for voltar para lá e para cá é 20, né? Mas paga a moto e o cabra vai de carona aí, né? Para não molhar o sapato Pode sim que passa tudo na canoa Pode sim que passa tudo na canoa Então a gente vai estar aguardando aqui Para daqui a pouco estar passando também O próximo sou eu da fila Aí começa a que hora de manhã? 5 e 40 Até que horas? Até 6 horas? Até escurecer Até 4 e meia Depende da hora Ah Tem um negócio assim para a gente Por 5, 5 e meia Coisa não entra agora não Não, rapaz Aí fica pesado Fica pesado Segue o seu canal Segue? Segue Então brigadão aí, viu? Está passando para onde agora? Vou para a Chanda Barra Vai para a Chanda Barra Vem de Natuba Estava na moto ali? Estava na moto A moto já passou Agora vai buscar Meu irmão, brigadão Vem, aquele abração Chegou um Não sei se o rapaz do carro Vai arriscar Fica um pouco meio fundo Para estar passando Acho que não dá para passar As de carro não, né? Não passa carro não Passa? Passa não Só moto, na verdade Só pé Já deu no joelho Aqui a água Já fica um pouquinho Meio fundo Acho que o rapaz do carro Vai estar retornando Vem daqui Vai bater a água Aqui, hein? Agora tem umas pedrinhas Aqui, rapaz Que fura, hein? Fura o pé A vontade, hein? É, o rapaz do carro Retornou, hein? Não tenho como seguir, não, hein? E aí, meu irmão? Beleza Beleza Vai passar de moto, não Trouxe só ele Vai estar retornando E aí, meu irmão? E aí, como é que é? Aqui tem o quê? Um geladinho Olha aí, ó Picolé de palitinho, ó Cremozinho Cremozinho Vários sabores Quanto é um cremozinho desse? Dois reais Só dois reais E você está levando para onde? Vendo aqui na beira do rio, não, né? Eu passo aqui também Você passa vendendo aqui? Eu passo aqui e vendo Então a galera está esperando aí Já está levando Quanto é um cremozinho desse? Dois reais E o picolé? Um real Só um real é mesmo? Tem picolé de real, cara? Tem, tem mais de venda Tudo bom, vocês? Aí, aí tu vai levando para vender Aí você pega onde? E na tuba? Isso eu pego em Macaparana Macaparana Esse também aí Aí esse daí é gigante Um real também? Isso aí não Só um real Eu ia perguntar se é nos cinco reais É mesmo, é só um real Um real E tem mais aqui ainda? Hum, tem mais, aí Aqui tem coisa boa aqui Aí esse dá para você vender na semana? A gente vende no final de semana Final de semana, né? Passa na semana vendendo, não, né? Não Sábado e domingo Esse daí é o quê? Aqui é moreninha Moreninha Sorvete Tipo, é quanto? R$2,50 Só R$2,50 Rapaz, o negócio aí Está bom o preço, hein, pessoal? Não encontre em qualquer lugar, não, hein? É só quem é que vende? Aqui é Ricardo É Ricardo Tem um picolé de fruta Picolé de fruta Aqui, tem vários sabores Aí você vai tomar um geladinho também? Para refrescar, né? Olha aqui o de fruta Quanto é o desse? R$2,50 R$2,50 Tem de coco também? Tem de coco Eu vou pegar um de coco aí, hein? É de coco Pode pegar aí Aí pessoal Já vou aqui Está chupando aquele picolé Esse é coco e amendoim? Não Só o coco, né? Vamos lá Só o coco, hein? Tem mais aqui ainda, viu? Aí tu pega para revender também, não? É, para revender Para revender É Tem de palitinho? É, de palitinho Pode ter só um sorvetinho no poto também aqui Ah, tem um sorvetinho no poto aí, ó Olha aqui Maravilha aí Quanto é um sorvetinho desse? R$2,50 Rapaz, só R$2,50 Está bom o preço, hein? Está vendo aí? Tem vários sabores, viu? Tem vários sabores Então valeu, meu irmão Valeu Queira abração, hein? Pessoal, daqui a pouquinho A gente vai estar retornando aqui Vou pegar o rapaz da canoa ali, hein? Ó, pessoal Vou retornar para pegar a minha moto Mas vou de canoa, hein? Que os pés já estão doendo já As pedinhas que tem ali, hein? Eu sento aqui na frente Mas já pode entrar aqui já? Pode entrar ali, Valia Ali, né? Pessoal, ó Não precisa de colete Porque aqui não cobre, não É rasinho, hein? Dá o quê? No máximo No máximo na cintura, né? Posso ir em pé assim, não, né? Pode Se eu não cair, né? Aí, vamos ver a vaga dando a fundura aí, ó Rapaz, é um pouquinho o meu fundo, ó Aí quer dizer que todos os dias você está aqui, né? Todo dia Tendo água Tendo água Tendo água Todo dia a gente estava aqui Essas águas aumentaram essa semana, não foi? Foi, começou a montar Aí antes você estava passando moto Tava passando moto Aí você já aumentou Já começa a botar a canoa Agora quando estava com aquela enxante grande Você botava a canoa aqui dentro? Botava Botava? Mas lá de cima, né? Aqui botou Botou uma vez? Ih, a água não leva para baixo, não? Não Não Tem experiência aí, né? Como é teu nome? Luiz Luiz Luiz, e o seu? Se virino Se virino Aqui para descer na bangueira é mais fácil, né? Na bangueira é mais fácil E você vai assim até lá, empurrando até lá? É assim não, Daniel Eu vou fazer a manobra É pior para a tua Ela vai correndo por ela mesmo Assim, ó É, vai na bangueira aqui, né? É isso daí, pessoal Os meninos já vão botando a minha moto dentro Daqui a pouco a gente está do outro lado, né? Uh, cabeça pelada Pronto, pessoal Aqui já estamos chegando do outro lado Já dá para descer tranquilamente Tem até a barreirinha aí, ó Passamos Agora vamos seguir Até a arueiras Daqui a pouquinho estamos em casa, hein? E a vocês que ficam Aquele abração todo especial Até os próximos vídeos Se o senhor nos abençoando A gente está dando mais aquela volta por aí, hein? Valeu, pessoal Aquele abração Curta e segue ao polo do canal Não fique parado, hein? Vamos junto Um minuto Um minuto